Olá gente e amigas que acompanham sempre Cabo Jorge TV Vaquera. Olha aqui, os bezerramos aqui, estão aí comendo as coisas. Eu sou o Gilberto botando ali água para eles, para os animais. Vamos ver se eles vão beber, né? Hoje o tempo está frio, aí eles não estão muito animados não. Aqui é um pedaço de roça, né? É um pedaço de roça, de roça de tabuleiro que se chama. Olha, mas eles estão cheirando, eles vão Gilberto. Olha, hoje está mais frio, eles não estão com muita vontade de beber não, mas eu acho que ainda vai chegar algum aqui, encostar aqui para beber água. Aqui não é sal mesmo. É sal? É sal, o bagulho vai cheirar preto. Ah, eles estão cheirando para ver se tem sal. Vai botar ainda? Não, agora eu vou não. Nossa. O pessoal, a gente bota sal para os bichos, os bichos têm mais vontade de beber, e aí eles engordam também, né? Não é isso? Bota sal, aí eles ficam, eles ficam. Então aqui, ó. A água está aqui, vamos ver se eles têm coragem, ó. Vocês estão vendo que a vegetação já secou mais, ó. Aqui no sertão estava tudo verde, agora está mais seco. A gente, a gente mostrando aí a todos vocês as cenas do nosso sertão de Pernambuco. Então é isso, vamos encerrar aí esse vídeo, mandando aquele abração aí a todos, que estão sempre acompanhando o Cabo Joás, TV Vaquira, aqui direto do nosso sertão. Tchau, gente. Aquele abraço, olha que bonito. Cenário, né? Bonito, cenário sertanejo. Com certeza. Tchau, aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado.